Eu te abastei de mim Que paz e ruia que eu tô Alô, cantor, toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito pensando em você Peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo casais tão felizes em outras mesas Que paz e ruia que eu tô Alô, cantor, toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Esse guarda na rua amassado diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor E agora não durmo direito pensando em você Sofrendo por amor O controlador diz como é que eu tô E agora não durmo?! Eu tô E agora não durmo? Eu tô Duomo